olá queridos amigos que estão sempre acompanhando no mimos da tatau vamos fazer mais bonequinha chaveiro cada uma fica de uma maneirinha vocês podem reparar aí pra começo o que nós vamos fazer já trago gente tudo adiantado como vocês sabem aqui nós cortamos um círculo de 10 centímetros de diâmetro é o que você pode fazer com 10 com 12 com quantos centímetros você quiser fazer eu estou fazendo aqui olha com 10 centímetros de diâmetro ok vocês aí façam do tamanho que vocês quiserem aí vou fazer fazer aquele fuchiquinho assim assim olha se eu não tenho manta acrílica o que nós vamos fazer olha que eu vou mostrar pra vocês tudo tem um motivo a tá se eu não posso fazer porque não tenho isso não tenho aquilo não comigo aqui vocês podem fazer com que você tiver em caso ok então vamos lá fizemos o fuchiquinho gente olha só o que nós vamos fazer uma tampinha de amaciante detergente que seja limpinha guardadinha lavadinha não precisa botar preenchimento nenhum a manta acrílica nada olha ficou a carinha perfeita o que você vai fazer só dá o acabamento aqui ok então já trouxemos uma umazinha pronta essa aqui vai ficar próximo vídeo que eu vou fazer que sempre gente quando eu dou exemplo assim pra vocês de alguma de alguma carinha de boneca aí vocês vão fazer como aqui tá se você vai fazer pintadinha com a tinta preta olha só eu já vou fazer isso aqui pra vocês verem mas tem uma outra pronta ali o que que você faz tá se põe a tinta preta olha só vem aqui olha mergulhou aqui olha um olhinho lá olhinho cá olha que simplicidade gente tá vendo é isso aí que eu quero mostrar pra vocês a tassi e os e os cíliozinhos dela olha que a sobrancelha dela com alfinetezinho que ela é bem singelazinha olha olha só tá vendo aí a pontinha que o narizinho e por aí vai aí você faz o que tá assim a boquinha podemos fazer o que olha com a canetinha um coraçãozinho uma bolinha ou assim mesmo olha a maneira mais simples e mais fácil que você pode fazer pega tinta branca dá um pinto um pinguinho com a pontinha é claro limpa olha você fez aqui assim vamos tampar a tinta que está ventando muito aqui vamos pegar a tinta branca deixar a primeira é claro dá uma secadinha né senão a tinta não vai pegar e vem aqui olha e no olhinho e isso olha só tá vendo é isso aqui a taxa não tenho pro monte não tem nada faça uma tampinha aí é dessa maneira que vem com a tinta aqui a tinta pêssego a tinta que você tiver aí olha dá uma passadinha aqui assim o blush eu tenho botado tinta ultimamente porque a gente quando bota o blush ela sai com o tempo e aqui qualquer pouquinho que se botar com a tinta pêssego rosa tinta que você tiver aí ela não vai soltar ok então eu tenho várias cabecinhas de boneca aqui pronta até elazinha dormindo tem essas em que já pronta que eu vou usar essas em que mas podemos usar aquela da que eu vou fazer o próximo vídeo com aquela zinha da da tampinha ok olha só olhinho com botãozinho aqui em cima apaguei o alfinete zinho fiz o cílio zinho aqui 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 ó com alfinete zinho pode ficar bem fininho assim olha faz assim tá 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 vem aqui assim ok então vamos lá começar para o corpinho da boneca tá se o que que você fez peguei um círculo com 18 centímetros de diâmetro tô fazendo uma bonequinha assim que é uma bonequinha meio rosadinho você vai fazer aqui assim olha nunca deixando de dar o pontinho aqui para a linha não correr ó não precisamos virar aqui porque vai a cabecinha da boneca vai ficar aqui então vamos fazer um fuxico com todo mundo já conhece já sabe essa ficará para próxima boneca ok olha já trouxe pronto aqui ok é dessa maneira gente simples e fácil assim a tá se eu quero bonequinha o que chaveirinho chaveirinho já coloquei um pedacinho de feltro aqui porque eu não tenho eu não tenho não tenho fita vamos usar um pedacinho de feltro aqui para colocar aqui antes de colocar a cabecinha da boneca colocamos já aqui um feltro aqui olha no círculo de 18 centímetros de diâmetro nós fizemos agora o que você faz tá se apanhei a lã amarela a lã que você tiver aí se não tiver faça com retalhinho também peguei quatro dedos aqui olha dei 12 voltas aqui assim com a lã 12 voltas nos dois dedos aqui e agora que vem aqui e corta olha amarrei lá em cima e corta aqui embaixo olha com seis voltinhas em dois dedos para fazer a franjinha vem aqui agora e corta aqui vai ser a franjinha é isso gente que eu tô mostrando para vocês a maior facilidade que vocês podem fazer aí nós todos podemos fazer então vamos começar já colando a cabeça da nossa boneca ok eu tô sempre fazendo barulho gente com essa régua aqui deixa eu tirar daqui primeiramente a franjinha que já vamos colocar aqui olha a franjinha depois nós vamos cortar viemos com o cabelinho dela aqui em cima a cola a gente tem que sempre estar quente toda vez que vocês forem colocar fazer um trabalho que vai usar a cola quente primeira coisa que você faça coloque a cola quente para ir esquentando já ok olha só agora nós vamos dar uma cortadinho vamos ajeitar aqui gente olha só que gracinha já preparamos aqui o cabelinho roxinho vai ficar do seu modo gente eu como falo com vocês já amarramos aqui com a linhazinha aqui outra aqui olha aí se você quiser botar lacinhos qualquer coisa olha temos lá assim aqui que nós ganhamos que vem quando nós vamos à festa bem casado eu guardo tudo lá assim que eu faço enfim faço várias coisinhas já deixo pronto como deixa as cabecinhas também fiz dois lacinhos aqui de feltro olha não tem medida sobra coisinha qualquer pedacinho de feltro você corta e não joga fora não e deixe para fazer lá assim ok gente então aqui vamos já colar o que a nossa bonequinha aqui tem que ver a direção certinha olha vamos colocar aqui assim a cola já tem que estar quente é o que eu falo com vocês olha e vamos ver aqui onde vamos colar a tacia sempre mesmo bonequinho não nunca você pode reparar no meu canal aí tem várias e várias bonequinhas chaveirinho cada um zinha tem a sua a sua é a sua maneira de fazer o seu jeitinho a sua identidade né quer dizer cada uma vinha assim olha você pode reparar aí cada um vem com detalhezinho diferente vamos colocar um lacinho aqui em cima desse lacinho que eu faço pode ser uma pedra eu não compro nada gente por isso estou falando vocês eu faço com que eu tenho em casa vocês sabem meu objetivo porque não fiz porque eu não tenho não eu vou fazer assim olha aqui ó tá aqui estou fazendo vocês verem e às vezes pode ser feltro qualquer retalhinho que você tiver você transforma no lacinho outro zinho aqui embaixo aqui aí você faz o que você vai fazer o que com essas bonequinhas vou dar de brindezinho vou encontro das mulheres da minha igreja e vou levar se Deus quiser para doar todos para brindar no caso para dar de brinde a cada uma delas que lá estiverem olha só que coisa mais linda mais maravilhosa que a gente pode fazer gente com tudo que nós temos em casa vamos lá minhas querida olha só que mimozinho gente tá assim olha mesma coisa não cada uma de uma cor cada uma tem um detalhezinho diferente olha e aqui tá olha nossa bonequinha cada uma tem uma boquinha diferente olhinho pintadinho olhinho com botãozinho olha e por aí vai olha o verso dela que ela vai ficar penduradinha e você vai dar de brinde a quem você quiser as suas amigas suas clientes que você faz os seus trabalhos enfim doem a quem vocês quiserem ok dê um beijo para todos vocês gente você não deu like ainda não por gentileza deu seu like por favor um beijo a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir até lá um beijo a todos vocês um beijo